Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com Pessoal, vídeo novo, ó, de antemão, agradeço aí a galera, o pessoal todo que está dando uma força danada Nesse último vídeo aí, ó, usina info, tudo produto lá da usina info Claro, temos o nosso patrocinador oficial, loja arduinomega.com.br Produtos de alta qualidade, super bacana também, tá? Mas foi um presente que recebeu da usina info E é o seguinte, o que eu vou fazer hoje? Vídeo simples, talvez aí muitos vão falar assim, ah, Rodrigo, para com isso Rapaz, meninas, garotas, senhoras, vamos falar sobre esse cara Rodrigo, de novo, o MT8206 é um multímetro gráfico Mas não vamos falar sobre gráfico, não Teve um grande seguidor, com muito carinho, muito respeito, muita atenção Que está sempre participando, seja de chat ao vivo Que é raro a gente fazer agora, né? Até pergunto aí para vocês, querem live ao vivo e tal? Enfim, mas é, nosso amigo Alexandre Correia, como disse a diretora E escreveu aqui no papelzinho do lado, eu pego a cola mesmo, não tenho vergonha E a gente falou assim o seguinte, já falamos sobre Abrindo a caixa, quando recebemos esse cara lá da China Falamos sobre o review dele Mas aí o Alexandre falou assim, poxa, Rodrigo, antes de comprar esse aparelho Que é um aparelho interessante, né? Por volta de 200 reais e tal lá na China Mas, ele falou, quanto ele mede? Qual é a precisão dele medindo resistores? Qual é a precisão dele medindo tensão DC? Tensão AC? Eu já aviso de antemão Tensão AC, eu não tenho aqui transformadores Para poder fazer a medição de tensão AC de uma forma adequada Mas a DC, eu já coloquei a fonte aqui A diretora está pegando aí, a fonte já está ali Perdão pelos equipamentos na frente, mas 12 volts DC E tem aqui uma faixa de resistências Que separamos Para poder medir com esse cara Lembrando Rodrigo, esse multímetro mede quais faixas De resistência? Beleza Tá aqui Diretora, tenta pegar aqui, por favor Tensão DC Cadê? Tensão DC A primeira aqui, onde está o meu dedo Pessoal, gravem aí E resistência Tá aqui Ou seja, isso está na caixa do aparelho, pessoal Não estou inventando nada Então, separamos uma faixa de 10 resistores 10 resistências de valores variados E as tensões temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tensões diferentes Níveis de tensões diferentes DC Para medir Com esse cara E assim, eu espero que Nosso amigo Alexandre Correia Assim como todos nós E todos vocês Fiquem Ou tenham Fiquem satisfeitos, claro E tenham uma base Para poder falar assim Não Vale a pena Ou não vale a pena Fica a partir Fica na consciência Fica na decisão de vocês Não a minha Então Vamos lá para a bancada É só um pause E pá Até logo Bom, pessoal Estamos de volta Vocês estão vendo A diretora já está filmando aqui em cima Vejam vocês Sejam bem-vindos Eletronicaparatura.com E a faixa de resistência Que nós vamos medir Como vocês viram lá na caixa O nosso multímetro Proposto multímetro Ele pega de 400 ohms Para cima Mas vamos medir Desde 1 ohm Até Para aí Vou anotando na agenda de vocês A diretora está mostrando de perto 1 ohm 150 ohm 220 1k ohm 5k1 5,1k 10k 47k 470k 1 mega ohm E 2,2 Mega ohm E vocês veem Que eu tenho Todos os resistores Já separados aqui Não tem falcatrua Rodrigo E qual a faixa De tolerância Desses resistores Na faixa de 5% 5 a 10% Pessoal Ok Ah, mas Rodrigo Estou vendo tensões Aí também Verdade Vamos medir As tensões DC 3 com 3 5 volts 6 9 12 18 24 volts E tensão AC Eu vou tentar medir Uma tomada aqui De 127 VAC 127 volts alternados Ok pessoal Então Lembrando Que eu anotei aqui Medindo tensão e resistência Com multímetro Moistil MT8206 O nosso seguidor querido Aí está aí O nome dele Alexandre Correia Lembrando que Esse multímetro Diz que mede De 400 ohm A 40 mega ohm Mas Rodrigo Tu falaste que vai medir Ali De 1 ohm De 220 E ele mede 400 Bom É isso que eu queria fazer A pegadinha com todos E comigo também Para a gente ver Se o que diz na caixa Chinesa É real Então pessoal A verdade é essa E quero mostrar aqui Para vocês Antes de começar Os aparelhos Que vamos utilizar A diretora já está mostrando Já estou aqui Com o nosso verdadeiro MT8206 Diretora Mostra o modelo ali Por favor Está aí Posso desligar E posso ligar Está aí Open loop K mega ohm E Rodrigo E esse cara aqui do lado É o nosso famoso Minipa Um multímetro de bancada Aqui Que eu sempre utilizei Está aí Esse é True RMS Lembrando isso True RMS Esse não é True RMS Ah mas a gente Não vai medir tensão AC Beleza E é um Minipa Modelo ET1649 Está bom pessoal Muitos perguntam Então está aí Mais uma vez Luz aqui Ah Rodrigo Os displays são diferentes É verdade Eu acho isso aqui Bem bonitão Mas isso aqui é um P Multímetro Está bom Então eu peguei Esse cara aqui Para a gente ter Dois de referência Porque não adianta Medir só nesse Vamos ter que ter Um de referência E principalmente Rodrigo Por que você não pegou O Fluke Que eu sei que você tem aí A diretora pode mostrar lá O Fluke está ali Mas não peguei pessoal Pelo seguinte Os únicos que tem A tecla Relation Né São esses Relation E relation O que que significa Zerar As pontas Se a gente junta As pontas E elas não dão zero Tipo aqui agora Não tem zero Né Deixa eu só É difícil segurar Mas a diretora Está pegando aí Então Não tem zero A gente aperta A gente aperta Relation E aí a gente Zera Cadê Zera a parada Entendeu Então é isso Por essa razão Então vou utilizar Esses dois Até porque Esse aqui é famoso Né diretora Na bancada Então é isso aí Vou dar um pause E vou mostrar para vocês Aqui As medições De resistências Bora lá Pessoal Vamos começar a medir Estou com as duas pontas De prova Do multímetro MT1206 Que é a nossa Nosso específico Que é a A intenção do vídeo E está aqui O minipa Rodrigo E por que ele está apagado Bom Ele está apagado Porque ele tem uma luz Que apaga automaticamente E ele vai apagar já já Então vamos lá Diretora Mostra aqui Para sem ser falcatrua Vou pegar primeiro O resistor de um ohm Mostra lá Diretora Vou pegar esse aqui Pessoal Um ohm Bom Estou tirando daqui Vou trazer para cá E vou botar aqui Mas Rodrigo Por que tu não segura Uma perna dele assim Posso Eu posso Mas eu vou botar no papel Para que não tenha Nenhum condutor De eletricidade Ou de resistência Entre as minhas mãos Tá Então vamos lá Primeiro estou com esse Vamos lá ver Quanto dá As pontas de prova A resistência Está zero Beleza Então vamos medir Esse é de quanto Diretora De um ohm Um ohm Normalmente Vamos lá Vamos medir Cadê Segura 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 Pronto Olha aí Pessoal Um ohm 1.1 1.01 Então beleza Marcou Um ohm O nosso ET Vamos ver o outro Vou botar uma barra aqui Nem precisa Vamos ver o Minipa Vou zerar Tá O cara Diretor Aperta a tecla lá Tá Tá aí Já tá Olha lá Quanto marcou Um ohm Beleza O outro marcou também Um ohm Show Já foi o primeiro Bota pra lá O segundo Diretora 150 ohms Mostra aí pro pessoal É esse cara Já tá meio desorganizado Vamos lá Então vamos medir Olha lá 147.9 148 No Moistil Então 148 E no Minipa Igual 147.9 148 Ok Guardamos também Vamos pro terceiro Que é 221 Boa diretora Beleza Vamos lá Opa Perdão pessoal Tá voando Parado aqui Mas não é pipoca não 218.4 Ele é 220 Né Tá dentro da tolerância 218.4 Vamos ver o Minipa Quanto dá nele Mesma coisa né Beleza Minipa 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 e o cara Estão copiando Um do outro Né Isso é bom Isso é bom Eu confio no Minipa Vambora Peraí diretora Deixa eu botar isso aqui pra lá Perdão Diretora tá bem avançada Vamos agora pra O 1K Né Perdão Dei uma porrada na câmera 1K Então vamos medir Então vamos medir Vocês podem até acompanhar a velocidade de medição do Moistil Tá ali ó 098 Ou seja Dá 980 ohm É quase 1K Tá dentro da tolerância 098 Vamos ver o Minipa Tá aí Questão da tecla Relation 098 também pessoal Então Pegou aí diretora Aqui não tem falcatrua não Foi a questão da tecla lá Então a gente mostra a realidade 098 também Perdão pessoal pela letra O próximo ó pessoal Pula de 1K Pra 5K1 5,1K ohm Vamos medir Vamos lá Pegou a diretora lá? Peguei 5,0,3K O Rodrigo tá dentro do parâmetro? Tá sim Vamos pro Minipa Vamos ver quanto dá nele 5,0,22,0,23 Tá show 5,0,2 Beleza Beleza Foi Vamos para o de 10K Diretora Por favor Tá aí Tá aí Vamos lá Isso toma tempo Hein pessoal Mas é para deixar vocês Bem decididos do que comprar Esse é o de 10K Olha lá 9,81K Pega bacana? Pega Esse display Esse display é muito bonito 9,81K Ah é verdade Falta o Minipa Pessoal aí Quer saber ainda pessoal Mesmo? Ah não vou medir mais não Tá bom Vou medir sim Vamos lá Vou até acender a luz Agora Não é hold não pessoal 9,77 Foi 9,81K 1 E 9,77 Tá tudo perfeito Dentro dos parâmetros Pessoal Perdão a letra Agora é 47K Ohm Então vamos medir Peguei daqui Esse bota para lá Esse bota para lá E esse vem para cá Então vamos lá Pula não pipoca 46,1K Ohm Tá vendo ali pessoal? Beleza 46,1K Ohm No Moistil E no Minipa Acende a luz Eita Aqui 46,18 Show de bola Mesma coisa Foi Agora 470K Ohm Mas Rodrigo É muita resistência É Pois é Eu faço isso por vocês São altas horas da madrugada Quanto o Rodrigo está ganhando? Eletrônica para poucos Pessoal Mas é um prazer danado Ajudar vocês Eu ajudo a mim Olha aí Esse já está em Mega Ohm? Não Mas já mostra ali Nesse motivo Na questão de Mega Tá vendo ali pessoal? Mostra aí diretora 471 Mega Ou seja Lembra que tem o zero ali na frente Então é 471K Ou seja Então Temos 471K Ohm Beleza pessoal? Vamos ver com o Minipa Olha lá No Minipa Dá para ver aí diretora? 469,3 Mas Rodrigo No Minipa Eu vejo de forma diferente 469,3K Ohm É verdade pessoal Sabe por quê? Mostrando aqui diretora Os dois É o seguinte pessoal Ranja automático Eu acho que é esse cara Reclamando Mas é o seguinte Esse cara aqui Tem mais Dígitos Vou medir de novo Espera aí Um segundo Só para ver se eu não me mudei a escala Mudei Aí Vamos ver Beleza Foi Próximo 1 Mega Ohm Pessoal Esse mais gordinho aqui Mas Rodrigo Interfere O tamanho dele Para os outros? Não, não, não É questão de potência É questão de dissipação de potência Então não interfere não A medida Ohmica A resistência vai ser igual Deveria ser pelo menos Tá lá Esse já mostrou Como esse está na faixa de 1 Mega 1,041 Né diretora? Então beleza 1,041 Mega Ohm Show Vamos lá Para o Minipa 1,035 Mega Ohm Mas Rodrigo A diferença Tá igual pessoal Isso vale igual E para finalizar aqui em resistência Temos 2,2 Mega Ohm Vou medir aqui É uma alta resistência hein pessoal Lembra disso É quase resistência do corpo humano 2,187 Mega Ohm O Moistil 2,1 8,7 Mega Ohm E o Minipa Vamos lá 2,1,7,2 Mega Ohm Bom pessoal Diretor aí Mostrando para vocês Todo o resultado Vocês podem ver Em questão de resistência Tanto Primeiro resultado Primeira fila O Moistil 8,2,0,6 Que é esse cara aqui E na segunda fila Esse cara Que é o Minipa 16,49 Muito preciso Aí tu fala Mas Rodrigo Esse cara aqui O Moistil Não só media De 400 Ohms Para cima Para vocês verem A caixa diz isso Mas na prática Ele está medindo muito bem Até mesmo Em resistências Muito inferiores Aos 400 Ohms Então Isso é show Agora vamos para a fase de tensão Vou pedir um pausa Bom pessoal Estamos aqui As pontas de prova As ponteiras Da fonte De alimentação Está regulada Para 3,3 volts Quantos ampere Não importa Mas beleza Está meio ampere E as pontas de prova Do multímetro Moistil MT8206 E está aqui o Minipa Vamos primeiro Para o Moistil Quanto mede Está aí 3,3 11 Beleza Vamos agora Para o Minipa E ver a diferença Luz Minipa Está aí 3,3 0,3 Diferença Muito Irrelevante Tá Nós agora Diretora Quanto é 5 volts Né Vou configurar Aqui A senhora Por favor Mostra aqui Para todo mundo Os 5 volts Vamos lá 5,02 Foi Vamos para o Minipa Não vamos gastar muito tempo Não Luz 4,995 Vou botar 4,995 Claro Praticamente igual Ok Agora são 6 volts Né diretora Beleza Está lá 6 volts 6,03 6,02 6,02 Melhor Está intercalando Não tem problema Agora vamos para o Minipa 5,992 Pessoal Só vocês verem De 6,02 Para 5,99 É 6,6 Tá A gente não está Mesmo microcontroladores Funcionariam muito bem assim Então é uma Uma divergência muito pouca Muito baixa Vamos agora para 9 volts 9 Conta de prova 9,05 9,04 Ok Minipa 8,98 8,98 Pessoal Rodrigo Deu 8,98 Cara E agora O problema 8,98 8,9 Com 9 É a mesma coisa Considere isso assim Não é para Falar que a fonte Que tudo está muito legal Mas são tensões Ainda Irrelevantes A gente não está Fabricando satélite Aqui Vambora agora Para 12 volts E eu creio Que as tensões Vão se distanciando Conforme se aumentam 12,07 É a hora da madrugada 11,98 11,99 Tá aí Mas Rodrigo Mostra aqui Diretora De 12,07 Para 11,99 Pessoal Esquece O terceiro O quarto dígito 12 11,9 Ponto É isso Considerem Agora Agora são 18 volts 18 volts Marcamos quanto 18,08 Fazia tempo 17,09 Beleza Beleza Passamos na prova Até um microcontrolador Suporta isso Mais que aceitavelmente Até um satélite Que eu já tive o prazer De montar um Chamado Salcom Satélite argentino De observação Por microondas E agora Finalmente Vamos para 24 volts Olha lá Ele avisa Bacana O multímetro Isso é bacana Ele avisa Que está em uma alta Tensão Já Ele considera Uma alta Tensão Passando Do x volts Então 24,12 Legal E o mini Para o Rodrigo Não faço ideia Vou até Acender a luz Ele não avisa Não Mas está lá 23,96 Bom pessoal A parada é essa Está medido Está aí E aí vocês podem ver O último valor aqui 24,1 E 23,9 Então Uma diferença bem baixa E eu vou falar para vocês Funcionou legal Pessoal Essas duas máquinas Aqui Funcionam lindamente Mas como o objetivo Era medir o MT8206 Pessoal Achei agora Fiz junto de vocês Eu não tinha feito antes Gostei da máquina Gostei da máquina Rodrigo Qual pesa mais? O Minipa pesa bem mais Nem é só pela carcaça de borracha Que não Mas pesa Pessoal Bacana Medição foi além Foi aquém Do que a caixa disse Então Recomendo Deixa aí o like Deixa aí o teu curtiu Deixa aí Compartilha o vídeo Tá? Se inscreve no canal Por favor Se assim você desejar Mas deixa o teu like Se foi útil para ti Porque eu acho que na verdade Foi útil para um monte de gente Se você assistiu a gente até agora Poxa Não é brincadeira Até porque eu não tinha realizado Essas medições aqui também Ainda que elas não digam muito Medimos a resistência das próprias pontas de prova Relacionamos Então pessoal Muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Pessoal Voltei aqui para o chão Tá aqui o Moistool MT8206 O Minipa E uma régua Né? Um filtro de linha aqui Em rede 127 volts Tá? Estamos aqui no norte do país E aqui em Manaus são 127 Então Vamos medir Ok? E para seguir a regra Vou seguir aqui primeiro Com o Moistool Para a gente ver quanto dá Em tensão alternada Sem botar fogo na casa Ele é aviso Tá marcando aí diretor? 131.3 Bom pessoal Vejam vocês Cadê? Deixa eu ver se eu consigo de novo Só com a mão Ó 131.3 E a vantagem desse multímetro é Vejam vocês Tá aí ó A forma de onda A senoide 131.3 60 hertz Mas Rodrigo Mostra a kilohertz Ok É só Contar as casas decimais Então é isso Mas enfim A intenção não é essa 131.3 131.3 AC E vamos para o Minipa Vamos lá Luz Já tá em AC Tá aí 131.3 131.3 E 130.8 Ou seja 131 em tudo AC Tensão alternada Esse não é gráfico pessoal Então é isso Fechamos aí E Pessoal Tô aqui no chão E mais uma vez Ó Valeu Quem acompanhou até agora Faça uma boa escolha E qualquer dúvida Dá aí os comentários Posta aí nos comentários Um abraço Fica com Deus Tchau Audio Jungle Audio Jungle